Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Mudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez é sobre um cálculo galera, que eu fiz com base em uma tabela para upar Uma habilidade chamada Comércio, ou Trader Hoje é uma imagem no fórum do Rigidit sobre o Black Desert A imagem é da semana, acho que do 10 do mês 7 de 2016 Mas também eu vi uma postagem no Reddit brasileiro, num fórum de BDO brasileiro Que ela foi colocada em julho também, no mês 7 de 2017, essa mesma imagem com essa porcentagem Eu não sei se isso daqui está certo, eu sei que eu testei E eu vou estar falando para vocês aqui no vídeo o porquê que eu fiz isso E quanto que deu a porcentagem por cada caixa que eu levei no local Ou se foi uma caixa ou não, e a gente já vai ver isso daqui também na prática Então vamos lá, o que que acontece? Eu saí de Bear, e não saí de Trent nem nada, eu saí de Bear E eu pude perceber que eu ganhei mais ou menos 45% de XP No meu personagem Aqui na parte onde diz comércio, que é conhecido mais como Trade Se você estiver jogando na versão em inglês Eu estava iniciando esses 5, com 94, 93%, acho que era 93% Então eu fui de Bear até Alt Nova Ou seja, eu saí dessa cidade aqui, é longe pra caramba E você tem que ter os nodos ativos, você vai gastar a base pra caramba Mas eu não vou entrar nisso agora Mais ou menos uns 100 nodos até chegar ali em Alt Nova Lembrando que eu também tenho as bases minerando Então você vai usar aí, se você for puxar só pra fazer rota de comércio Sem usar mineração Você vai gastar aí mais ou menos uns 80 de contribuição Chutando baixo, ok? E aqui está Alt Nova Eu coloquei nesse NPC aqui na Quina Saí de Bear aqui, do NPC de Bear até a Quina E fiz o caminho invertido também Da Quina até o NPC aqui Tree, né? Que é o NPC aqui de Bear Que é esse cara aqui que eu estou na frente dele já, ok? Com relação ao tempo, ao timing Era 18 e 12 a hora que eu olhei no relógio E eu saí de Alt Nova E eram 6.300 metros Ou seja, 6 quilômetros e 300 Tá? Quando eu cheguei aqui? Cara, eu cheguei aqui mais ou menos, tá? É... Saí de lá no 12, né? E eu cheguei aqui no 50 Certo? Porque da última vez que eu olhei no relógio Eu estava mais ou menos aqui Próximo da entrada do Cabine Pony Ou Funiel, né? Eu estava mais ou menos aqui E eu tinha olhado no relógio Ainda era 40, né? Eu falei, caramba Pensei que eu ia demorar 20 minutos Mas eu acabei demorando mais tempo Isso por quê? É... Porque simplesmente Eu acabei calculando É... Que eu levei É... 6.300, né? Então, cada 300 metros Eu levava um minuto, tá? Então, o que aconteceu? Eu pensei, bom Se eu estou levando um minuto Então, é... O que acontece? Eu tenho que pegar É... Os 6.000 metros Né? E dividir aí É... Por 300 Né? Se eu estou levando Um minuto Em um minuto Eu faço 300, né? Então, daria 20 Tá? Eu imaginei mais ou menos Alguma coisa assim Porém, não levou Levou muito mais tempo Então, se eu pegar aqui É... 6.300 metros E dividir por uma questão De minutos Que acredito eu Que tenha levado ali É... Do 50 Menos 12 Eu tenha levado 38 minutos Mas vamos arredondar aqui Para 40 Vamos trabalhar com números Né? Divididos por 40 minutos Ou seja Eu ando 158 metros A cada 1 minuto Então Toda vez que você Quiser salver a distância Você vai dividir isso daqui Por 18 Poxa Nem sei o que eu Tinha falado agora 300 Divididos por 40 Isso 158 Então Tem que pegar aqui Divididos por 158 Vai dar aí Os 40 minutos Beleza? Por que que eu tô falando isso? É... Porque eu não sei A porcentagem Se realmente é 1% Por minuto Ou se a porcentagem Ainda tá equivalente aqui Eu vou acabar descobrindo agora Porque eu vou vender Um item por vez E aqui tá Iniciante 6 49% Tá? Ah, Gudon Mas você tá mentindo Não, eu não estou mentindo Eu só tenho que achar aqui Aonde que eu deixei É... As fotos Porque realmente tem As fotos do Black Desert Ele cria uma pasta Acho que aqui em documentos Aqui Black Desert E eu tirei screenshots Né? Eu tirei screenshots De quando eu estava Com o iniciante 90 Minto pra vocês Eu estava iniciante 90 E agora eu estou Com o iniciante 6 49 Ou seja Peguei aí praticamente 10 Quase 60% Então aqui vai dar 50% Mas aqui eu vendi Umas coisinhas a mais Lá Também Beleza? Então aqui é a prova Que eu estava iniciante 90% Né? E agora estou Iniciante 49 Mas eu vendi Uma coisinha a mais De instância Ele fez 45% Tá? Ou seja 49 aqui Mas ele tinha feito 45 Eu vendi outros itens Lá E eu estava com 90 Aqui de comércio Essa XP cara Ela é equivalente Ou é igual pra todos A princípio não Tá? Ela não é Então assim De level e level De coisa Vai subindo A porcentagem de XP Que você precisa mais Mas de iniciante A princípio Até ser mestre Até ser aprendiz Ou até ser pro eficiente Vai demorar E é chão pra caramba Então tenha essa noção Que você vai precisar No mínimo 40 mais 40 minutos Mais 40 minutos São 160 minutos Que daria uma hora E duas horas Mais ou menos Ali Você vai precisar De uma hora e meia É mais ou menos Uma hora e meia Pra você upar Um level Porque o pessoal Tá querendo fazer Ou mostram em vídeos Que o ideal É você investir Contribuição Fazendo um sistema Pra upar mais rápido Aqui em Velha Você comprando Aqui no comercial De Velha E vim comprar Uma casa aqui Se eu não me engano Na fazenda Toscane Ou na fazenda É pilhagem Aqui Pra falar aqui Com o gruxo E tudo mais É uma dessas fazendas Aqui Se eu não me engano É na fazenda Toscane Você tem que falar Aqui com É o O rapaz aqui O vídeo Toscane É comprar aqui Uma residência E colocar nessa residência Aqui É um item De aluguel Que chama container Que você consegue pegar No armazém Alugando no armazém Só que cara Vai muita contribuição Então Não é interessante Isso daí Outro também Que o pessoal Fala pra fazer É fazer Aqui da Fazenda Alejandro Aqui pra você Falar aqui com o Torres Pra você fazer O mesmo sistema Você vem aqui Na fazenda Nessa outra Aqui na fazenda Alejandro E você leva Aqui de Raidel Pra cá Pra fazenda Alejandro Aqui As caixas Ali você vai Pulandinho Com o Q E com o W E tudo mais Mas a ideia Realmente não é Fazer Isso Porque vai dar No mesmo A questão de tempo Você vai upar 2% Vai ficar ali 2, 3 horas 5 horas Sendo que aqui Você vê o personagem Indo E já era Outra estratégia Que eu acabei Utilizando É utilizar O set O elmo O peito E a luva Em Hércules Eu coloquei aqui Pra aumentar o peso 10 de cada E eu consegui Aqui alcançar 679 litros Dependendo da quantidade De item que você tiver Vocês podem ver Aqui eu tenho Bastante cerveja Eu tenho Bastante pote Aqui E tenho meus Próprios itens Aqui também Então eu sempre Consigo pegar aqui 2, 4, 6, 8 10 Sempre pesando 45 litros Então eu consigo Fazer essa porcentagem Em 40 minutos Eu consigo 50% de XP Indo do outro lado Do mundo A outro lado Do mundo Isso daqui É mais Endgame Quando você chegar Aqui você pode Também tentar Negociar O que vai gastar Energia Mas a ideia É você tomar Cuidado Porque o que acontece Eu vendi tudo Da primeira vez E existe aquela moeda Acho que isso Muitas pessoas Não sabem Mas aí Fica a dica Pra vocês As moedas De prata Do comerciante Eu acabei Vendendo sem querer E quando eu morri Eu perdi cristal E dropam elas Ao invés de perder cristal Então é a partir Da bronze A prata E a ouro A de ferro Não conta Então vamos vender Um aqui Tá com 124% De lucro Lembrando que Pra comprar Geralmente você vai gastar Ali no máximo 100k E daí daqui Pra lá Eu vou fazer a mesma coisa Só que esse daqui Como eu sou noob Ainda Eu preciso de ser Proficiência 2 Ou profissional 2 Ele só vai me deixar Levar 7 unidades daqui E essas 7 unidades Também pesam 45 Igual a questão Do livro Tá Então tem essa questão Aí também Sobre a questão Das moedas Seriam Acho que vocês conhecem Essas moedas aqui A moeda ancestral Etc É a ancestral de bronze A de prata E a de ouro Você perde elas Ao invés de perder O cristal Tá Então eu fui meio burro Beleza Então vamos lá Vamos ver aqui Quanto de XP vai gerar Eu espero que vocês tenham entendido Que o Paco Comércio É chato pra caramba E só vai funcionar Futuramente E pra que vai funcionar Esse negócio do comércio Vai funcionar Pra você poder vender As caixas de Caulfion Por Fabricar elas E vender De bear ali Ou no caso De trench Você vai fazer em trench E vai vender lá Depois em Valência Ou vai vender lá Em Ah esqueci o nome aqui Deixa eu ver aqui Pra vocês Vai vender em Chacatu Né Aonde você vai conseguir Um lucro ali De 74% A mais Beleza Ou em Valência mesmo Mas Valência é longe Pra caramba E vai demorar Quando você tem um lucro 100% Você pode pegar Por caixa de Caulfion Até 150k Se você tiver 300 Que é o que consegue fazer No mês Né Então acho que é isso Beleza Então vamos ver aqui Eu tô com 49% Vamos ver aqui Quantos por cento Eu tô com 10 Eu tô com 10 Dessas 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 caixas aqui Dessas caixas Não Dessas culturas Então aqui tem 2 3 4 5 E são todas iguais Mas você vê que muda Aqui o valor Aqui né Ó 38 Daí o 38 Vem parar aqui Aí vem parar aqui em cima Daí ó Eles mudam assim Beleza Então vamos lá É Eu não vou dar negociar Eu só quero mostrar aqui A quantidade de XP Ó Já vem de uma Vamos ver quanto Que deu De XP aqui Ó Eu vim de uma De 49 Foi pra 55 Apenas uma Apenas uma Pessoal Isso é porque Eu tô iniciante ainda Então a porcentagem Tá bem melhor É O pô 6% Né Se eu tenho As 10 Eu tenho que pegar ali 49 Tá Vamos calcular aqui Rapidamente Eu tenho ali 49 Seria o pô 6 Então mais Vai dar 60 Provavelmente Eu tenho que ficar com 109 Então eu vou ficar aqui Iniciante 7 E mais 9% Né Já que eu tinha 49 Ali Beleza Se ele for proporcional O que que pode acontecer Ele pode agora De 55 Vamos vender mais uma aqui Vamos ver pra quanto que ele foi De 55 Foi pra 61 Né Ou seja 5 mais 6 Então tá dando 6% De XP cada um Beleza Então Vamos continuar aqui Agora vamos vender mais uma Na verdade eu vou vender aqui todos Né Vamos vender tudo aqui Vamos ver se eu pego aí O 60% de XP Vamos lá Olha lá Ele deu um comércio aqui Avançou É óbvio né Porque ia dar o 60 E deu mais 7% Né Então ele deve ter dado algum valor Quebrado ali Porque como eu falei Eu tinha 49 Mais 60% E era pra mim Avançar de level E dar mais 9% Só que provavelmente A porcentagem Ou a XP Do iniciante 7 É diferente Da XP Do iniciante 8 Mas mesmo assim Eu ainda tô no lucro Cara Se eu continuar Fazendo isso Vamos ver Cadê a tabela Tem uma outra tabela De XP também Deixa eu ver se eu acho Aqui pra vocês Porque eu me preparei É essa XP aqui Essa outra imagem Eu vou deixar As fotos aqui No link da descrição do vídeo Pra vocês não se perderem Né O que que acontece Só que aqui é a partir de Master Então pra mim não adianta Tá E aqui é com baixa Em caixas Né Caixas que você precisa fazer Pra Master 2 E tudo mais Então essa daqui Não adianta Eu deixar aqui pra vocês Eu infelizmente Não tenho A XP Quanto que precisa Pra ser Iniciante Profissional Etc Etc E etc Eu não tenho aqui A tabela Tá Eu só tenho a tabela De caixas ali Quanto que cada caixa Ia dar No caso De lucro Tá Quanto cada caixa Daria de lucro Em porcentagem Acima Quando você tá Como Mestre 2 Acima de Mestre 2 É por isso que você vai Upar comércio Tá Ou no caso ali O trade Se você estiver jogando A versão em inglês Você só vai upar Porque você precisa ganhar O bônus Né De cada caixa Que é melhor Beleza Geralmente o pessoal O que que acontece Aqui Acho que aqui Não tem Aqui só vai até Lia Etc É Algumas imagens Aqui não mostram A questão da porcentagem Isso daqui Com o tempo Foi criado Tudo Manualmente Tá Mas acho que É uma boa XP Eu acho que dá pra upar Aí 50% Em 40 minutos Lembrando que Tipo Por minuto Cara Esse método aqui Automático Que eu tô fazendo Pra mim É muito gratificante Né Então vamos ver Se ele bati Aqui ó Eu fui de Bear Até Alt Nova Na teoria aqui Era pra me dar 44% A mais De XP Ou de lucro Naquilo que eu tô Vendendo Eu não prestei atenção Depois vocês vêem Quanto que foi o lucro Se foi 44% Etc Mas na questão de XP Eu acabei ganhando Aí 60% De XP Tá Então eu achei isso Que foi bem interessante Na verdade Não chegou a dar 68% Tá Não chegou a dar 60% Se não teria dado 9% Mas que deu ali Uns 56% De XP Cara Foi muito bom Entendeu Então eu consigo É Upar indo e vindo Né Se eu tiver tempo Se um dia tiver O dia disponível Que agora É Toda vez Eu pretendo fazer isso Pelo menos Aí Lembrando que demora 40 minutos Quando eu for fazer o boss Porque eu fico Farmando Nessa parte aqui Do mapa Ou fazendo as quests Aqui E É A guilda showtime Todo dia Tem 5 boss Pra fazer Aonde Aqui ó Na caverna de lava Do Omar Que é do lado De alt nova Cara Então Pra mim Sair daqui Dessa região Que eu tô de Calfion Aqui Pra baixo Né Aqui em Bear Depois é claro Vou pegar de Trent pra alt nova Chegar lá em 40 minutos Pra upar um level De mercado Pra mim Usar isso Futuramente Daqui 2 3 meses 3 meses Pra mim Tá tranquilo Cara Eu tenho que levar Pra mestre 2 Eu tenho que levar Aí Uns 2 meses Pra upar mestre 2 Tá É o jeito que eu achei Mais rápido Eu não achei rápido Essa metodologia De você ficar Fazendo manualmente Né Aqui De velha E aqui em Raider Que o pessoal fala Não Faz isso Compra lá Investe Teus pontos De contribuição Compra um negócio Coloca 30 E daí Vai vendendo De 1 por 1 Cara Se você coloca 30 Num vagão De transporte E vem aqui Abre teu armazém Ele vai dar 1% Por cada item Ou seja Você vai pegar 30% Né Você vai fazer Isso daqui Em Sei lá 10 minutos Ou seja Você vai pegar 30 de XP De comércio Em 10 minutos Né Você vai pegar 30% Em 10 minutos Tá Então Ah Mas 30% Em 10 minutos É mais rápido Do que você pegar 50% Ou 60% Em 40 minutos Tem essa questão De proporção Né Aí vocês tem que ver Qual que seria A porcentagem De tá pegando 30% Divididos por 10 Vai dar 3% Por minuto Enquanto 60 divididos por 40 Você vai pegar A metade Né Só que é mais Mais automático Você deixa lá E fica os 40 minutos Ali Nos 10 minutos Você vai estar fazendo E você precisa fazer Esse investimento maior Né De ter o container De mandar pra lá E pra cá Pra lá Pra cá E você pegar Os 30 E já mandar ver Aí fica a critério De vocês Eu como não consigo Investir 10 pontos De contribuição Em container Porque eu não tenho Container Então pra mim Dá pra levar E dá pra levar Com esse set Aqui do Hércules Vocês perceberam O elmo de energia O peito Porque são só 3 peças Ele dá 200 litros A mais Tá Agora se você conseguir Algum cristal No mercado Pra jogar Nos itens Do Hércules Que aumente Mais 30 Mais 50 É um item A mais Que você vai levar Ou seja É mais 6% De XP Que você vai ganhar Aí Nessa Nessa situação Tá Isso é bem Bacana É bem interessante Né Agora se você Também quiser Fazer esse esquema De comprar Um vagão Aqui Em Eu não sei Se vai dar certo Você compra Uma residência Aqui em Altinova Né Com Contribuição Aí você Vai Vem no armazém Aqui de 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 Altinova Compra É Um container Vai na sua Residência Coloca o container Dentro da sua Residência Porque daí você Pode acessar Aí Manda os itens De comércio Daqui Por exemplo De De Bear Né Até Altinova Isso Pega No armazém No container Claro Não foi você Que levou E vê se você Consegue ganhar A tua XP Tá Vê se é mais rápido Etc Se assim é bom Pra você Ou faz a mesma Coisa aqui Em velha Né Vem aqui Até a fazenda Sei lá Não sei se é a fazenda Log Cara Vem aqui Numa dessas fazendas Aqui Né No caso Acho que o pessoal Tava usando A fazenda Toscane Ou tava usando Aqui a Floresta De pilhagem Eu sei que tem Um Um sistema Aqui de comércio Que nem aqui Aqui tem também A fazenda Eu cultivo Só que o que acontece Geralmente Tem Essas fazendas Elas tem que ter No mínimo ali 500 metros Mas ela tem 400 e pouco Eu sei que Essa fazenda aqui A fazenda Alejandro É o pessoal que usa Pra raid Ela tem 450 metros O pessoal Vai atualizar Isso daqui futuramente Até a semana retrasada Ainda não tinha atualizado Pra só valer a pena Ganhar XP E vender o item Acima de 500 metros Então era uma atualização Que o pessoal viu Que tava farmando Muito rápido Dessa maneira De fazer container E ficar vendendo Itens daqui Pra cá Né Da Ciuta Pra fazenda Alejandro E da fazenda Alejandro Né Do Amadeu Alejandro Pra Ciuta Aqui do mesmo jeito Né Porque daí você Manda pra cá Aí vem aqui E só vende o item Entendeu Então você ganha ali 1% só de XP Por tá vendendo Aquele um item Muito próximo Né E se vender longe Você ganha mais XP De comércio É uns cálculos Assim meio louco Até Talvez varie De cada um Pra cada um Que nem Profissional É só 2% Profissional Você tem que vender 3 itens Como tem um vídeo Aqui Que eu vou Não vou linkar o vídeo Só que só vou mostrar Pra vocês Esse vídeo do rapaz Aqui O Asakikuro Ele mostrou aqui O que que acontece Quando ele tenta fazer Ele leva Ele vai pulando Ele tá levando aqui 2, 4, 6, 8, 10 12 13 Acho que são 13 itens Aqui Acho que provavelmente É isso São 13 itens Mais ou menos Ele compra aqui Os itens Deixa eu até mostrar Pra vocês Aqui uma partezinha Isso se não ficar Ah vai ficar Vai atrapalhar Mas ele compra Os itens aqui E vai pulandinho Lá Ele mostra aqui Também O que que ele vai fazer No mapa Ele compra em Raidl Aí ele sai Ou compra em Velha Ele sai de Velha E vai pro lado Da direita De Velha Tá Onde seria ali Uma outra Um outro lugar De comércio Que é pra ser A floresta de pilhagem Cara Mas eu não tenho certeza Então Whatever Né Eu sei que ele vem Provavelmente aqui Floresta de balenos Que aqui tem uma casa É provavelmente Ele vem pra cá Você é pra direita Né Ele sai aqui Ele vem pra aqui Pra fazenda Fala com a Dauphine de Luke E vem aqui E upa aqui Né Ele demora aqui O tempo de ir pra cá E pra lá Vai ali Ele pega Nesses 10 itens Isso em mestre 4 Ele tá mestre 4 Ele vem de 12 Cara Os 12 dão Tipo 3% De XP Sabe Ele tava no 49% Foi pra 52% Se eu não me engano Ele ainda Compara E ainda ele fala Lá a quantidade Que ele tava Né Ele mostra aqui No começo do Do vídeo aqui Tá Ele tá 49% Mestre 4 Né Aí depois Quer ver Deixa eu ver Se eu acho aqui De novo Cadê 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 Ele levou 12 itens Aqui ó Aí vai pra 51 Ó Então reparem Que De 49 Pra 12 itens Cara Vai pra 51 Entendeu Então ele upou ali É 49 Upou 3% Em Sei lá Cara 5 minutos Né 5 minutos 3% Fazendo Fazendo esse Trajeto Curto É ó 49 Foi pra 51 De 49 Foi pra 51 Né Esse que daí Vai dar 50 51 Upou 2 Em 5 Em 5 minutos Que ele levou Cara Correndo ali Ele upou 2% Então É degradativo Entendeu Do mesmo jeito Que Se você for De velha Aqui nem aqui Conta né Ah eu vou de velha Pra Raidel Aí aqui Quer ver No mapinha aqui É Cadê 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 Aqui é de 30 Velha Aqui velha Pra Olivia Velha Pra Raidel E daria 8% De bônus Entendeu Então tipo Tem essa questão Que ser bem pouco Então quanto mais longe Melhor O tempo É proporcional Esse eu queria deixar bem É Avisado pra vocês Que é muito Tipo Pra não falar assim Cara É extremamente É Proporcional Tá Então é Extremamente Proporcional Isso significa É Que É Quanto mais Você levar Em questão de tempo Vai dar no mesmo No final das contas Entendeu Os 40 minutos Que eu tô levando aqui É o mesmo Que eu ficasse indo pra lá E voltando Com o W E com o Q Beleza Se você gostou do vídeo Cara Se você entendeu Como pra Aí teu comércio Da maneira fácil Ou da maneira mais difícil Ou Deixando fazer essas viagens Aqui Etc Eu acho que é isso É Só uma dica Eu Uso aqui O elmo de energia Armadura E a luva do Hércules Com a questão do peso De dar mais 20 Ali Eu não consegui ainda É O cristal de armadura Pra colocar É No negócio do Hércules Que seria É um cristal Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Antes que eu esqueça Só pra finalizar o vídeo Cadê Cristal 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 Mágico Armadura Isso É É bem difícil De você comprar Tá O cristal Mas Pra ajudar você Ou você pode pegar O Cobelinos Que aumenta o limite De peso Mais 20 litros Mas o ideal Pra armadura É o cristal Mágico De comércio Ele dá mais 3% De XP De comércio Então imagine Cara Eu por cada item Eu ganhei 6% Eu iria ganhar 9% De XP De comércio Em cima de cada item Provavelmente Ou talvez Nos itens Meio que geral Eu não tenho essa certeza Porque eu não consegui Comprar esse cristal Aqui ainda Tá Eu não consegui É bom até deixar Uma notificação Aqui nele Né Porque é bem Difícil Tem que ver Onde que ele dropa Pra ir atrás dele E matar os monstros Que dropam O cristal suave De comércio É outra questão Também que é bem interessante O pessoal geralmente Usa poções de chá De 10 em 10 minutos Porque que nem Eles ficam upando lá E é De 10 em 10 minutos Eu já não consigo Porque o meu demora 40 minutos Então eu não vou comprar Chá nem nada Nem algum recurso Eu posso tentar Aumentar minha velocidade Que é o que eu faço Eu deixo velocidade De movimento aqui Nas minhas botas Eu uso o cristal 2 e 2 Ou seja São mais 4 De velocidade de movimento E eu deixo aqui Um palitinho preso No shift Então quando eu vou correr Né Ela corre com as Mochilinhas nas costas E essas mochilinhas Já ajuda bastante Eu sempre venho com 10 ou 11 itens De 45 litros Tá Porque ele é mais leve E Eu consigo carregar Bastante deles Isso também tem Itens de 50 litros Ali Né Se eu for conversar Com o personagem aqui Vocês vão passar o mouse E vocês vão ver A questão do peso Esse daqui é 45 Só que eu só consigo pegar 7 7 ainda é pouco Né Se eu conseguisse levar 10 Ia ser o melhor Cenário Mas até o momento Ainda não consigo É que nem aqui Tem a salsicha A salsicha é 50 Porra que salsicha pesada Engana Aí tem a roupa O tecido é 45 É sempre isso A quantidade de peso Né Aí aqui tem Itens de luxúria A corneta também é 40 De corneta eu posso levar 4 Aqui eu consigo levar Tranquilamente 7 E mais 4 desse daqui Entendeu? Ah mas Gudo Como é que funciona? É Cada item aqui Tem uma porcentagem Pra dar em cima Aí eu acho Eu acredito que não Pessoal É só uma questão de porcentagem É o level Que você tá com o seu É Com o seu aqui Lifeskill Com o seu comércio Aqui Skills de vida Dentro do Do Black Desert Beleza Então acho que era isso galera É Aqui tem a questão Do ranking Aqui né Aqui tá escrito vida Né Aqui tem os caras Que são O Pado Mestre 2 O cara deixou em Mestre 2 Então meio que Whatever Eu ainda tô aqui Nessa classificação B Né Porque Cara eu Não tava upando nem nada Mas os caras Tão um aprendiz 9 Quanto mais Você for fazendo isso aqui Mais difícil Mais XP Você vai precisar Né Então provavelmente É Acho que era isso Gostou do vídeo Curta Compartilhe É Façam seus cálculos Por vocês mesmo Eu sei que o vídeo Ficou bem grande Mas eu espero que tenha ficado É Bem em detalhe E bem explicado Quanto Que eu consegui ganhar De porcentagem Porque que eu faço Duas viagens por dia E o pro comércio por dia Ou seja Eu pego aí Dois levels Por dia Só que daqui a pouco Eu vou tá profissional Ou vou estar ali É Deixa eu até ver aqui Qual o outro ranking Que tem De comércio É Eu vou tá aprendiz Daí ó Vou ficar pro eficiente Daí profissional Né E depois do profissional Vou ficar mestre Então cara Demora pra passar Tudo isso daqui Entendeu Proficiente 1 2 2 3 5 Cara Realmente Demora muito tempo Eu só não entendo Por que que aqui Não tem profissional 7 Por exemplo Do 6 Pula direto pro 9 Não sei por que Talvez sejam só As pessoas que estão online Eu não faço A mínima Ideia Infelizmente Né O que eu tenho mais aqui Seria O O cavalo Né Que eu tenho Proficiência Proficiência E Culinária Que eu tô em Proficiência Proficiência 7 Que eu faço muita cerveja Fora isso Cara O meu cavalo Ali tá Em aprendiz 8 Então Até o cavalo Aqui pra você ficar O pano demora Né E Outras coisas Aqui também Pra questão do ranking Mas você consegue ter Aí Uma Noção Muito grande Até dinheiro Aqui cara A questão de você Juntar o dinheiro Gastar o dinheiro Até isso Conta Até a questão de Crescimento Quantos pontos É Como que está aí A questão do seu level Também né O cara level mais alto Aqui Esse cara aqui Level 58 Né Nível 58 Aí Barra 17 Alguma coisa Não faço a mínima ideia Do que seja isso Eu tô 52 Barra 24 Mas eu não tenho Pressa em pegar level Cara Eu acho que É meio que whatever Mas eu tô um pandinho aí Vamos ver O que que acontece aí Futuramente Beleza Então acho que era isso Galera Curta Compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Bom up aí Pra você Pra tua habilidade De comércio Que você vai ter que deixar No mínimo Mestre 2 Pra ganhar Mais acho que 30% de bônus Em cima Do dinheiro aí Das caixas de Calfion Eu ainda não tô Fabricando As caixas As minhas caixas De Calfion Cara Nem as tábuas Velho Eu tenho que pegar um dia Colocar aqui Essas 6 mil Madeira de Bétala Deixar E dormir E quando eu voltar Já tá tudo transformado Em tábua Velho Porque mano Isso daqui vai dar um trampo Cara Vai dar um trabalho Da porra Mano Aqui gente Só tem uma Um negócio aqui Deixa eu até mostrar pra vocês Que A bancada de madeira Aqui ó Só tem uma E é aqui que eu tenho que fazer A madeira Entendeu Eu vou ter que comprar Essa bancada de madeira Pra fazer a madeira De Calfion E vai ficar aí Cara Fazendo eternamente É bizarro Só que A madeira Compensada Eu vou ter que realmente Pegar mais Goblins Aqui Em Calfion E daí A madeira Compensada Os compensados É uma coisa Que eu tenho Tábua Depois Eu vou ter que Precisar aqui Dos escravos Goblins Pra fazer aqui Bancada de trabalho Da colheita Gugumelo Peixe É Cadê Aqui ó De madeira Eu vou ter que pegar Alguma Alguma Ah provavelmente Talvez essa daqui Eu não sei Armazém Bancada de madeira Provavelmente vai ser Essa daqui ó Já vou até Ficar de olho aqui Mas tem várias Bancadas de madeira Então Cara Vai ser um investimento Porque as vezes É bom deixar Cada um fazendo uma Eu vou precisar Comprar mais três Bancadas de madeira Porque eu posso Deixar fazendo as três Ao mesmo tempo Então Uma faz cedo Né Que nem aqui ó Bancada de madeira Aí eu vou Pegar aqui ó Uma vai deixar aberto Lá por exemplo Aí na outra Eu vou deixar aberto E na outra cedo Ou seja Eu vou precisar de três Pra tá fazendo as três Ao mesmo tempo Goblin Vai ficar ali Cara Que nem um escravo Trabalhando Então eu vou ter que Comprar mais três Né Bancada de madeira Que vai custar Aqui vai custar dois É Aqui pode custar dois Também ó Ó ótimo Cara E Aqui Diga que vai dar dois Opa Aqui Vai custar só um Então Cara Quanto mais barato For Eu tento deixar Meio centralizado Pra mim não me esquecer E não me perder Depois Entendeu Que nem ó Essa daqui custa três Não compensa Sabe Não compensa Eu Né Fazer o compensado Aqui Deixar tão caro Assim E depois que tiver Toda madeira bonitinha Compensada Eu mando lá Pra um único Escravinho Ficar lá Trabalhando Trabalhando Beleza Então é mais ou menos Isso Cara Eu tenho que deixar Aqui meio que próximo Aqui tudo vai gastar dois Acho que só esse daqui Que vai gastar um mesmo Né Tá aqui No distrito Aqui As outras já são casas Etc Aqui também é dois Então só tem um Que eu me livrei Que eu me dei bem aqui Que vai virar aqui É A bancada de madeira Que vai gastar um aqui Então eu vou acabar gastando aqui Cinco pontos Né Aqui é o trabalho de madeira Aqui ó Dois Aí Quatro Com essa daqui Né Ver condições de compra Tem isso também ó Eu vou precisar gastar nove pontos aqui Porque tem que comprar Geralmente outra coisa antes Entendeu Então quando eu tenho aqui Eu vou gastar nove lá Aqui já não dá Aqui ó Vai gastar dois Então eu tenho que gastar nove É Onze Doze Treze Cara Provavelmente eu vou gastar treze pontos aí Só pra Habilitar aqui E habilitar outra aqui Pra deixar cada um fazendo uma E mais três goblins Né Cara O que eu vou acabar gastando com energia Eu tenho um goblin Nessa cidade aqui Que ele tá aqui revezando Por enquanto Tá aqui ó O goblin profissional Ele tá revezando Eu comprei ele na sorte Ele tá revezando aqui em Calfion É Enquanto os outros estão virando Fazendo teste de promoção Mas Eu sei que Eu vou ter que comprar mais alojamento Cara Porque eu vou precisar de mais Três goblins aqui Né E aqui eu tenho alojamento nove De nove É Até foi bem lembrado isso Porque eu já ia esquecer Então eu vou precisar de mais pontos de contribuição Aqui em Calfion Só que eu não Né Enfim Alojamento aqui Eu acho que vai ser meio complicada também Alojamento Vamos ver Ah Esse daqui Tem que tomar cuidado Pra ver os que já se transformam em mais Né Às vezes tem alojamento aqui Aqui Ver condição de Ó Alojamento aqui Cabe Dois aqui Cabe mais dois Então Olha lá São cinco pontos Beleza Aqui deixa eu ver Aqui seria mais um Mas daí tem que ver a condição Beleza Ou aqui também Tem um esqueminha aqui Alojamento um Armazém Ó Eu posso transformar esse armazém aqui Em alojamento também Ou aqui também tem um Ó Que vale dois pontos Aqui Né Mas enfim Alojamento pelo que eu vi aqui Não vai faltar Cara Só tem que transformar Alguns alojamentos Né Comprando dois e dois ali Já era Posso fazer aqui por cima Acho que eu vou acabar fazendo aqui por cima mesmo Os alojamentos Verificar quantos anos de compra Ó Oito pontos Caramba Isso é louco Aqui Aqui a certeza É que eu já vou comprar dois aqui Aí vai faltar só em algum lugar Comprar mais um aqui também Dá Compro aqui e aqui em cima E fechou Ai ai Não é fácil né cara Administrar esses trabalhadores Ou esses recursos do comércio Ou eles tem um чего Ou eles tem um preço